Oi gente, hoje eu vou fazer o vídeo desse ventilador de mesa da marca Mundial, tá apagado o Kiwi, mas é da Mundial Eu fiz uma data passada, aqui quebrou o botão dele, eu botei esse preto aqui, tá? Sabe aqui é a 3 e aqui é a 1, só que aqui que é a 3 e aqui é a 1, que eu botei o fio errado, olha Tá vendo que ele tá no fraco, tá fraquinho, aqui ele tá forte, mas deixa Aí, se vai ter 10 mil visualizações, eu posto o vídeo do meu outro ventilador ali, um ventilador de teto Vocês vão ver a marca dele, eu duvido vocês saberem a marca dele, posta aí quem acertar a marca Coloca qualquer marca de ventilador de teto aí, pra ver se alguém acerta, tá? Tá bom? Tchau Não, não tô brincando, tchau não, que legal Eu tenho que fazer o vídeo, né? Liga ali na 1 Aí, a 1 dele Velocidade 1, Mundial Se Mundial minha prima me deu queimada, eu arrumei ele Agora ela tá vindo aqui, todo dia pedir, eu falo Oxe, pra mim deu queimada Todo dia eu pedi Aqui é a média, tá bom? Ele veio sem grade da frente, sem esse pininho aqui, olha Aí se bater, quando bater 10 mil visualizações Eu vou postar aqui no vídeo do meu ventilador de teto, se bater 50 mil visualizações Se bater 50 mil visualizações, eu vou postar o vídeo do meu Xbox E do vocês saberem também o modelo dele Se ele é o One, XS, 360 Agora é a velocidade máxima O problema dele só era no fusivo Agora é o fusivo, olha Eu arrumei Passei energia direto, né? Passei direto pro capacitor Aí, funcionando Bom gente, esse foi o vídeo, deixa o like E tchau 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 Tchau